Se tudo que vai voltar, por que cê não tá aqui? Eu tô chorando e tô lembrando de tudo que fiz por ti Se tudo que vai voltar, por que cê não tá aqui? Eu tô chorando e tô lembrando de tudo que fiz por ti Apaguei nossa conversa, fotos no meu celular Excluí até seu número pra não ter que ligar Talvez seja até melhor assim, cê não tem que voltar Eu tava arrumando a mente e você meio bagunça Mas tudo bem, você tá bem, não tá aqui Mas tá tão bem, e eu não quero ter que procurar O teu cheiro teve aqui, eu acho que não vai voltar Me desliguei do teu plano perfeito Me abracei com todos os meus defeitos E eu precisei fazer isso, você sabe Eu tô deixando esse recado de humanizada com a saudade Se tudo que vai voltar